Olá, eu sou José Fimadeira, presidente da CIPA. Eu estou aqui com o doutor Maurício Valduga e o doutor Técio Cavalcante. Os dois são advogados da CIPA e nós protocolamos na manhã desta segunda-feira, dia 18 de maio, esta ação na Justiça, buscando anular o decreto da prefeita que estabeleceu a lei seca em nossa capital. Doutor Técio, qual a fundamentação dessa nossa ação? O que fundamenta essa demanda é a ausência de estudo técnico-científico por parte do município de Palmas a respeito desse decreto, a respeito desse artigo de lei em que proíbe a venda de bebida alcoólica no município de Palmas. Além de que, também, o município não pode legislar sobre questões de consumo. A competência é privativa da União e do Estado, o que de fato demonstra que esse decreto municipal é inconstitucional. Agora, além dessa ação, nós também protocolamos esse outro documento do Ministério Público para que apure as responsabilidades da prefeita que, enquanto ela sacrifica o comércio, ela não vem cumprindo com as suas obrigações no que se refere às ações preventivas que deveriam estar sendo implementadas ao longo dos últimos 60 dias. Doutor Maurício, que ações são essas que a prefeita tem deixado de implementar? A prefeitura de Palmas não tem dado publicidade a um plano de ação. Do que aconteceria, qual seria o plano da prefeitura com 30 dias, com 60 dias, com 90 dias da epidemia, o pós-pandemia, não está sendo aplicado a publicidade a esses atos. E a prefeitura também não tem apresentado políticas de ação de aquisição de respiradores, aumento de leitos, dentre outros. Além desses itens que o doutor Maurício falou, eu acrescentaria o principal, que é a testagem massa da população. E a prefeitura não está fazendo isso para mascarar a realidade da nossa capital. Isso é uma atitude irresponsável. A CIPA não vai silenciar, nós não podemos aceitar que a prefeitura continue sacrificando o comércio, as nossas empresas e, principalmente, gerando milhares de desempregos para pais e mães de famílias que precisam trabalhar. E, por outro lado, que ela deixe de cumprir o seu papel, implementando as ações que ela deveria estar implementando, que o município tem recebido dinheiro para isso e ninguém sabe o que está sendo feito e nem onde esse dinheiro está pagando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí